Presente em todos os estados brasileiros, a Unicesumar é referência na modalidade EAD. Venha você também conhecer o de nossos polos. Em Buritis, Rondônia, não é diferente. Vem sem medo. Na Unicesumar, você faz graduação e pós-graduação a partir de R$ 156. Os melhores estão aqui. Unicesumar, qualidade comprovada. Vamos lá.